J James, áudio e vídeo. Eu gosto quando você senta com essa cara de marrento, eu te, é bom demais. Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, é bom demais. Eu gosto quando você joga com essa cara de marrento, eu te, é bom demais. Eu gosto quando você joga com essa cara de marrento, eu te, é bom demais. E saudade da tua voz saliente, falando indecente, bota vai, bota vai, bota vai. Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrento, eu te, é bom demais. Ai, 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 eu gosto quando você joga com essa cara de marrento, eu te, é bom demais. Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrento, você faz. Ai, 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 eu gosto quando você joga com essa cara de marrento, eu te, é bom demais. Jota Jamis, áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Ê! Hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, é, é bom demais. Quem não gosta, quem não quer, te curte parra na praia, rodeado de mulher. Tem paredão tocando, mulherada tá dançando, de pequena e surdiando, empinando o rabetão. Hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, é, é bom demais. Quem não gosta, quem não quer, te curte parra na praia, rodeado de mulher. Tem paredão tocando, mulherada tá dançando, de pequena e surdiando, empinando o rabetão. Hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem paredão tocando moleque. Gostosa demais, hoje tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia, tem parra na praia. É, é, bom demais, quem não gosta, quem não quer Te curte em parrar na praia Hoje tem parrar na praia, tem parrar na praia Teu levantão tocando, mulher gosta honra demais Hoje tem parrar na praia, tem parrar na praia Teu em faredão tocando, mulher gosta honra demais J. James, áudio e vídeo Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu senti Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você E vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Vem pra Unifibra A melhor internet da cidade Chama Bora Júlio Bonifácio Para o Doutor da Farra J James Áudio e Vídeo Áudio e Vídeo Grana confere aí Já tinha confere aí É tanta cabeça de gado que eu já me esqueci A terra tão sobrando Cabelhão é do ano Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Grana confere aí Já tinha confere aí É tanta cabeça de gado que eu já me perdi As terras tão sobrando Cabelhão é do ano Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois herdeiros Júlio Motopax Chama o padrão